Bebê, o papai chegou, deixa de mar e vem logo fazer amor, bebê Bebê, o papai chegou, deixa de mar e vem logo fazer amor, vem cá Vem cá menina, se joga, dança gostoso pro pai Hoje a noite é nossa, eu vou te mostrar como faz Tranquilo e calmo eu vou, fica suave e preta Desce em pina e sobe, só não para de quicar Ela é louca, consciente, dançando mexe com a tua mente Mas não tenta a sorte, essa mina é chapa quente Chegou final de semana e ela só quer curtir E no camarote é só fumar ciroque Bebê, o papai chegou, deixa de mar e vem logo fazer Amor bebê, bebê Bebê, o papai chegou, deixa de mar e vem logo fazer amor, vem cá Vem cá menina, se joga, dança gostoso pro pai Hoje a noite é nossa, eu vou te mostrar como faz Tranquilo e calmo eu vou, fica suave e preta Desce em pina e sobe, só não para de quicar Ela é louca, consciente, dançando mexe com a tua mente Mas não tenta a sorte, essa mina é chapa quente Chegou final de semana e ela só quer curtir Que no camarote é só fumar ciroque Bebê, o papai chegou, deixa de mar e vem logo fazer amor Bebê, o papai chegou, deixa de mar e vem logo fazer amor DJ Ruizu é o fenômeno O terror dos modinhas Bebê, o papai chegou, deixa de mar e vem logo fazer amor Obrigado.